Essa é a nossa décima terceira aula, tá? Hoje vamos falar sobre anotações de enfermagem, tá? Qual é o objetivo dessas anotações, tá? Então, o objetivo dessas anotações são qualificar o atendimento prestado através de evidências escritas, facilitar a realização de auditorias, atender a propósitos éticos legais, servir como importante fonte de pesquisa e promover a boa comunicação entre a equipe, manter a continuidade e eficiência dos serviços e assistência ao paciente. Então, as anotações de enfermagem, tá? Elas são comunicação escrita, é tudo que você escrever no prontuário, tudo tem que estar minuciosamente prescrito, escrito, todas as intercorrências que acontecem com o paciente, tá? Avaliação da assistência, auditorias, tá? Quando tiver auditoria, por exemplo, pacientes particulares, também SUS, quando eles precisarem, eles vão ler lá tudo, ver tudo que foi usado no paciente, tudo que foi feito, todos os procedimentos. Documentação histórica, tá? A documentação, ela vai ficar armazenada, cinco anos guardada, para efeitos de que o paciente possa vir precisar, tá? Então, essa medicação tem que ficar prescrita, tá? Fontes de pesquisa, aonde essa pesquisa vai ficar, tá? É uma fonte de pesquisa, toda vez que você precisar, você está lá anotado, essa prescrição, tá? Tá tudo ok lá, você procurar lá, você vai achar tudo sobre o paciente, alguma coisa que você quiser pesquisar. Continuidade da assistência, o que é muito importante, na da continuidade à assistência desse paciente, tudo que você, o que aconteceu com ele, todo o período de cada plantão, vai ser anotado e você vai dar a continuidade. E respaldo ético legal, que se você precisar responder algum processo, alguma coisa, você está respaldado pelo relatório de enfermagem, tá? Tudo que aconteceu com o paciente, o que você fez, todos os procedimentos de cada plantão, de todo o período que o paciente ficou internado. Tipos de anotações de enfermagem. Gráficos, folhas de controle de sinais vitais, sinais gráficos, tá? Checar com um traço e circular com a bolinha. São sobre os horários das prescrições de enfermagem médicas. As prescrições de enfermagem e médicas. O tracinho é quando você fez a medicação, você vai fazer o tracinho no horário e colocar o seu nome. Circular é quando o paciente, ou ele não aceitou ou não tinha a medicação. Então, vai fazer a circulação. Descritiva, a numérica, valor de parâmetros mensuráveis, controles, ganhos e perdas, tá? Então, é o valor da diurese, da evacuação ou de drenos, conforme for o que o paciente tiver. Tipos de anotações de enfermagem. Narrativa escrita, registro da forma narrativa, daquilo que foi realizado, observando ou informado pelo paciente ou familiar. Então, é o relatório de enfermagem, tá? Que vai ser colocado minuciosamente. Tudo o que acontecer com o paciente, tá? Durante o internamento dele, durante o dia. É feito durante cada plantão. Então, tudo o que acontecer com o paciente, ou se tiver alguma coisa que o paciente disser a mais, ou o familiar, tem que ser colocado no relatório de enfermagem. Dimensões éticos legais das anotações de enfermagem. Anotações de enfermagem é dever de todo profissional da equipe de enfermagem. Então, todos que fizerem procedimento com o paciente, tem que anotar no prontuário do paciente. A anotação incorreta, incompleta, falseada ou inexistente em prontuário dos fatos relacionados ao paciente hospitalizado, pode caracterizar um tipo de delito, denominado de falsidade ideológica. Previsto no Código Penal, artigo 229. A falsidade ideológica é alterar a ideia de um documento ou de um conteúdo sem alterar a sua forma material. Omissão, tá? Que é omitir uma declaração. Às vezes o paciente apresentou um quadro e você não omitiu. Você omitiu, você não colocou o que ele apresentou. E comissão insere ou fazer inserir declaração falsa ou diversa do que deveria ser escrito, tá? Colocar coisas que não são verdades, tá? Às vezes o paciente não falou, nem a família falou, e você vai relatar coisa que não existe. Constitui crime de falsidade ideológica, emitir em documento público ou particular declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direto, direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente irrelevante. Pena de reclusão. As anotações devem ser feitas não por temor de litígio, mas porque o maior beneficiário será o paciente, cujo bem-estar físico e mental depende das habilidades da equipe de saúde e da qualidade de assistência prestada, tá? Então a anotação, ela deve ser feita em prol ao paciente. Ele é o único beneficiário para a restabilização dele, tá? Não você fazer porque você vai ser punida, você está sendo avaliada. Então sempre pensar no bem-estar do paciente. Código de éticas dos profissionais de enfermagem, resolução COFEM 311 de 2007. Então nós temos deveres, responsabilidades, proibições e direitos, tá? Então lá na resolução do COFEM, então temos as responsabilidades e deveres. No artigo 25, registrar no pontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Artigo 41, prestar informações escritas e verbais, completas e fidedignas, necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Artigo 54, apor o número e categorias de inscrições no Conselho Regional de Enfermagem em assinatura quando é no exercício profissional. Artigo 71, incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Artigo 72, registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa. Proibições. Artigo 35, registrar informações parciais e inverídicas sobre assistência prestada. Artigo 42, assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Direitos. Artigo 68, realizar no pontuário e em outros documentos próprios de enfermagem informações referentes ao processo de cuidar da pessoa. Então, nós temos nosso Código de Ética, tanto do Corém do COFEM, então, que a gente deve estudar também e saber quais são nossas responsabilidades, deveres, proibições e direitos, tá? Recomendações para anotações. Identificação do paciente, tá? Sempre colocar o nome completo do paciente. Datas, horários, rúbrica, número do Corém, sigla de função no final da anotação. Então, toda final de anotação você vai assinar e vai carimbar. Hoje a gente usa carimbo, né? O que não é visível, anotar, refere, tá? Então, o que não é, o que o paciente referir, você coloca refere, tá? Não fale o que o paciente falou, o que não é visível, tá? Registro realizado pelo profissional que presta assistência. Registro realizado preferencialmente logo após o cuidado, tá, gente? Sempre anotar, porque pode haver uma intercorrência nesse meio e ficar sem anotar a outra, a intercorrência anterior. Recomenda-se, no mínimo, uma narrativa escrita por plantão, tá? Pelo menos uma narrativa tem que estar escrita a cada plantão. Mas também, quando tiver intercorrências, nada impede que você vai lá e faça mais de uma, duas ou três, se necessário. Não deixar espaços em branco, tá? Pra evitar que outra pessoa venha e escreva ali no teu espaço. Não usar corretor de texto, tá? Não pode. Passar um traço entre final e anotação e a rúbrica. Não pular linhas para anotação. Não rasurar. Utilizar digo ou sem efeito, tá? Escreveu errado, coloca entre parênteses digo e continua o certo. Apenas usar abreviaturas padronizadas pela instituição, devem ser claras, objetivas e concisas. Não se deve utilizar suposições, juízo, de valor ou jargões. Para manter a credibilidade profissional, quanto a anotação de enfermagem, estas devem ter conteúdo técnico, informação substancial, consistência, objetividade, clareza, acuidade, data, hora, letra legível, assinatura ou possível identificação do profissional. Eventual objeção do paciente, algum cuidado ou medicação deve ser anotado, registrando-se os motivos alegados, recomendando-se mesmo que se transcreva as próprias palavras do paciente. Então, no conteúdo, os aspectos físicos são sinais e sintomas, integridade contânia, mucosa, condições de drenos, sondas, catéteres, curativos e etc. Então, você vai ver o paciente como um todo e vai anotar o que ele está apresentando no momento. Funções fisiológicas, que são as eliminações, oxigenação e padrão respiratório. Então, toda a diurese, evacuação, vômitos, você vai anotar e a oxigenação dele, quantidade e como ele está se apresentando. Aspectos psicossociais, se ele está calmo, agitado ou choroso. Movimentação interna, horário da chegada da unidade, encaminhamentos, local de destino, o objetivo, horários de saída e etc. Ações de enfermagem. Todos os cuidados prestados, inclusive os procedimentos, devem ser anotados, intercorrências ou providências tomadas, proposta do paciente às ações de enfermagem realizadas e preparo do corpo no caso de óbito com atestado na UPA. Regras gerais. Todas as anotações devem conter identificação do paciente, etiqueta, data, devendo ser colocada na primeira anotação do dia. As anotações devem sempre ser precedidas de horário e realizadas em caneta azul em todos os períodos. Alguns hospitais fazem à noite, fazem em vermelho e durante o dia em azul. Exemplo, 10 horas. Afebril eupineico, referindo ao dia de score 8, comunicado à enfermeira clara e medicado conforme item 1. Dá prescrição médica, assina e coloca o corém. A caneta vermelha deve ser utilizada somente se padronizada pela instituição. Então, cada instituição é uma regra. Exemplo, às 11 horas. Apresentou o pico febril de 39,2 graus Celsius, sendo colhido dois pares de hemocultura. Medicado conforme item 6 da prescrição médica e assina o procedimento. Admissão. Onde anotar? Impresso específico da saia. O que anotar? Horário, quem veio acompanhando, condições gerais, se vem cadeira de roda, se vem maca, se vem deambulando, se tem presença de lesões, se tá com venófilo, se tá com acesso venoso, tá? Órtese e próteses devem ser anotadas quando forem entregues, tá? Por exemplo, dentadura, né? Prótese dentária. Então, tem que ser anotada pra quem que entregou orientações sobre a unidade, rotina e procedimentos a serem realizados, né? Então, tudo que vai fazer com o paciente, a rotina, horário de visita, horário de comida, horário de dormir, todas as rotinas vai ter que ser horário do banho, tá? Passado as orientações. Como anotar? Exemplo, às 8 horas, admitido na unidade proveniente da internação em cadeira de roda, acompanhado pela esposa, senhora Lígia, para submeter-se à cirurgia de videoartroscopia, mantendo o jejum desde as 22 horas do dia 29 do 2, orientado quanto ao funcionamento do mobiliário, uso de telefone, sistema de chamado e ao preparo para o procedimento cirúrgico. A ser realizado às 14 horas, sendo reforçado o jejum. Assina e coloca o corém. Regra gerais. Ao término de cada anotação, se deve opor o carimbo profissional e pública. No caso da sua falta, deve-se escrever o nome completo, número do corém e a sigla da função. Exemplo, às 12 horas, apresentou melhora do quadro febril. Temperatura 36,2 graus Celsius. Assina e coloca o corém. Não utilizar corretivos e evitar rasuras. Em caso de engano, usar digo, entre vírgulas. Exemplo, 17 horas, apresentou um episódio de êmesis, sendo medicado com o item 5 da prescrição médica. Digo, item 6 e comunicado à enfermeira Lúcia. Assina e coloca o corém. Em caso de anotação incorreta e extensa, escrever ao lado da anotação, sem efeito. Registra na primeira linha subsequente com o horário que a anotação anterior está errada e ou não correspondente àquele paciente. Exemplo, às 10 horas, primeiro pós-operatório de prótese total de quadril, afebril, eupineico, referendo ao dia de score 8. Comunicado à enfermeira Lúcia e medicado conforme item 1 da prescrição médica. Daí assina, daí percebeu que a anotação não é do paciente, coloca entre parentes, sem efeito. Aí embaixo coloca as 10 e 10, a anotação acima não refere ao paciente e assina e coloca o número do corém. Transferência desse paciente. Onde anotar? Impresso específico da SAI, sistematização da assistência de enfermagem. Então a SAI, toda vez que eu falar a SAI, é sistematização da assistência de enfermagem. É um impresso que é usado para isso, tá? O que anotar? Tipo de transferência, se médica ou a pedido. Horário da transferência, médico responsável que pediu a transferência, condições clínicas do paciente e o destino, para onde esse paciente vai. Como anotar? 16 horas, transferido para a unidade de terapia intensiva, após apresentar sinais de choque polvolêmico em maca, inconsciente, com PIA 70 por 50, monitorado com oxigênio de pulso, com oxímetro de pulso, frequência cardíaca 98 e saturação 92, com catéter de O2 a 3 litros por minuto, por solicitação do doutor José Paulo, sendo acompanhado pelo mesmo e pela enfermeira da unidade, mantendo acesso venoso em membro superior esquerdo, em segundo dia de pulção com ringer. Assina e coloca o corém. A alta desse paciente, tá? Então o que anotar nessa alta? O tipo de alta, né? Se foi médica ou foi a pedido do paciente, o paciente não quer mais ficar no hospital e ele quer ir embora. Então ele pode também fazer alta pedido. O horário dessa alta, o médico responsável pela alta, condições clínicas do paciente, como que ele apresenta, todo o relatório, né? Se ele tá consciente, se ele tá deambulando, como tá o curativo, tudo que tá a anotação do paciente. O destino que ele vai, se ele vai pra casa, né? Se ele vai ser encaminhado pra outro hospital, a alta, pra onde que ele vai. E orientações após alta, né? Pra fazer curativo, medicação, todo esse tipo de orientação tem que dar. Como anotar? Exemplo, 11 horas. Saiu de alta, o hospitalar acompanhado de familiares em cadeira, consciente, orientado quanto aos cuidados em domicílio, receita médica é entregue, receita médica e entregue exames. Assina e coloca o corêntico. O que anotar? Tá? Se o paciente for a óbito, tá, gente? Tiver uma parada cardiorrespiratória. Cuidados e procedimentos realizados anteriormente, atendimento de urgência e emergência. Parada cardiorrespiratória. O horário dessa parada, médico que constatou o óbito, horário que foram desligados os aparelhos e gases, tá? Daí depois que o paciente foi a óbito, vai ser desligado os aparelhos e os gases, colocar o horário, curativo realizados, materiais utilizados no preparo do corpo e encaminhar ao microtério e horário. Observação. Informar-se antes de realizar o preparo do corpo sobre a religião do paciente. Se o mesmo for judeu, não realizar o tamponamento do corpo. Somente o preparo e a higienização. Como anotar? Exemplo. Às 16 horas, acionado o sistema médico de emergência após constatado parada cardiorrespiratória instalado. Realizado o procedimento de reanimação cardiorrespiratória pelo doutor José Paulo e equipe de enfermagem da unidade durante 20 minutos sem sucesso. Declarado óbito às 16h20, comunicado o setor de internação para entrar em contato com a família, realizado o preparo do corpo, retirado o som da naso enteral, sonda vesical de demora, treino de tórax, dispositivos intravenoso e realizado curativo em região sacra. Coloca teu nome e o porém. Acesso venoso. Onde anotar? Impresso específico da SAI. O que anotar? Local, tipo e número de dispositivo intravenoso, se é scalp, se é abocate, qual foi o número que você usou. Condições do local da função, se é pele e rede venosa local, número de função, número de função, quantas vezes você precisou funcionar, se você funcionou na primeira e se teve intercorrências. Como anotar? Exemplo, 16h. Funcionado o acesso venoso periférico do membro superior esquerdo com gélculo 24, dá inserção com pele íntegra. Daí coloca o teu porém e assina. Observação, nos casos de perda de acesso, se deve justificar o motivo da troca. Exemplo 2. 17h. Repulsionado o acesso em membro superior direito devido à presença de flebite em membro superior esquerdo, sendo utilizado um gélculo número 20 e um gélculo número 22, devido à dificuldade da punção por fragilidade capilar. Assina e coloca o porém. Assistência de enfermagem na lavagem gástrica intestinal. Onde anotar? Empeço padronizado para sair. O que anotar? Tipo, gástrica ou intestinal, o número da sonda que você vai usar. Intercorrência, se teve resistência na passagem da sonda, sangramentos. Condições clínicas do paciente, antes e durante e após o procedimento, que às vezes o paciente pode apresentar estabilidade durante, então tem que ser anotado. Orientações quanto ao posicionamento no leito, repouso e solicitações à enfermagem. Como anotar? Exemplo, 14h. Apresenta distensão abdominal e dor com escóris 6. Observado pelo exame físico, hipertimpanismo, a percussão. Realizado passagem de sonda nasogástrica número 22, sem intercorrências, e mantido o sistema aberto até segunda ordem. Orientado a manter repouso no leito e a solicitar a enfermagem sempre que necessário. Assina e coloca o corém. Administração de medicamentos. Ao preparar o medicamento, colocar um ponto ao lado do horário da medicação, da prescrição médica, evitando a administração em dose dupla, ou não a administração do mesmo. Então você vai preparar a medicação, já coloca um ponto ali do lado, para a sua colega que vier, saber que você está indo medicar esse paciente. Nunca checar a medicação antes, porque o paciente pode se recusar a medicação, ou pode correr alguma intercorrência e você não fez essa medicação. Então sempre coloca um ponto apenas. Circular o horário da medicação e anotar o motivo no espaço reservado para anotação de enfermagem, o impresso da saia. Exemplo, o 10 você circula, a medicação 10. O item 3 da prescrição médica no horário das 10 não foi administrado por recusa do paciente, informado o enfermeiro Raul. Assina e coloca o seu corém. Então quando o paciente não aceitar a medicação, circula o horário. Checar e rubricar o horário do medicamento administrado durante o plantão. Exemplo, 10 horas. Daí o 10 já vai estar lá com a bolinha, tá gente? Já vai estar lá com a bolinha que você identificou que está preparando a medicação. Daí você passa um traço e checa. Isso significa que o paciente aceitou a medicação e a medicação foi feita. Controle dos sinais vitais. Anotar, onde anotar? Folha de controle específico da unidade. Como anotar? Data e horário devem ser realizados em caneta de cor vermelha e demais cantos em azul. Toda e qualquer anormalidade identificada deve ser registrada em caneta de cor vermelha. Toda intercorrência deve ser relatada de forma escrita dissertativa, tá gente? Essa cor de caneta é padronizada a cada hospital, tá? Tem um hospital que o pessoal do diurno usa o azul e o pessoal do noturno usa a caneta vermelha, tá? Exemplo. Dia 21 do 10, às 8 horas, o paciente apresentou 38,2 de temperatura, frequência cardíaca 80, frequência respiratória 16 e PA 12 por 8. Escola de dor principal 0. Às 21 e 10, 21 do 10, às 8 e 40, o paciente apresentou 36,4 de temperatura, 38 de frequência cardíaca, 16 de frequência respiratória, PA 12 por 8 e score 0 de dor. Então vai se colocar no relatório. Às 8 horas, apresenta pico febril, comunicado à enfermeira Luísa, colido emocultura e medicado conforme item 2 da prescrição médica. Daí coloca o teu nome e o corém. Às 9 horas, apresentou melhora do quadro febril, coloca o seu nome e o seu corém. Controle de eliminações. Onde anotar? Folha de controle específico da unidade. O que anotar? Diurese. Em caso de paciente sem controle prescrito, deve ser anotada a presença e ausência na folha de controle. Paciente com controle de diurese prescrito, anotar o volume em ML ou em peso de fralda em grama. A anotação dissertativa deve conter as características da urina, cor, odor e aspecto. Então como anotar? Exemplo. Dia 21 do 10 às 12 horas, diurese presente. Então coloca a pressa. O exemplo 2. Data 21 do 10 às 12 horas, apresentou mil ML, porque esse paciente está com sonda. ou está fazendo em comadre, que você coloca em um frasco dosador para você ter a quantidade. E dia 22, 21 do 10 às 12 horas, apresentou 500 gramas. Esse paciente está de fralda, essa fralda vai ser pesada antes e depois quando você tirar, você pesa a fralda e anota em gramas. Então as siglas a ser usada ao aspecto da urina. Então você vai usar AC para amarelo cítrico, AE para amarelo escuro, HE para hematúria e P para piúrica. Exemplo 3. Às 12 horas, apresentou diurese, decoloração AE, que quer dizer amarelo escuro, com odor característico e com presença de grumos. Aí assina e coloca o coré. Controle de eliminações. Anotar aonde? Folha de controle específico da unidade. O que anotar? Evacuação. Notar a presença, coloca PRES, e ausência AUS, na folha de controle. Setor pediátrico. Realizar o controle de evacuação pela diferença do peso em fralda em gramas. Anotar a notação dissertativa deve conter as características das fezes. Cor, odor e aspecto. Como anotar? Exemplo. 21 do 10, às 12 horas, evacuação 200 gramas. Dia 21 do 10, às 12 horas, evacuação PRES, que é presente. Então, quantidade. Uma cruz pequena, duas cruz médias, três cruz grandes. M, marrom, A, amarelo, V, verde, S, sanguinolenta, L, líquida, SP, semipastosa, e E, endurecida. Essas são as abreviaturas para o aspecto das fezes. Exemplo 3. Às 12 horas, apresentou evacuação SP, que quer dizer semipastosa, em grande quantidade, de aspecto marrom, com odor característico. Assina e coloque o corê. Controle de dor. Onde anotar? Impresso específico da unidade. O que anotar? Localização da dor, escala utilizada, Escore valor numérico, medidas utilizadas, paciente com matosos e contusões, sem condições da resposta. Anotar N, A, no espaço destinado à dor. Como anotar? Preencher todos os campos do impresso específico, utilizando as legendas padronizadas. Anotação descritiva da dor. Exemplo 1. Às 12 horas, refere dor em região abdominal, em flanco esquerdo, em pontada, de Escore 8. Comunicada a enfermeira Vera. Exemplo 2. Às 13 horas, apresenta melhora do quadro de dor. Escore 2. Assina e coloca o corê. Cuidados com a higiene. Onde anotar? Impresso padronizados para a saia. O que anotar? O local, tá? Da higiene que você fez. Oral. A corpóreas. Foi banho, banho de leito, banho de aspersão. Foi só limpeza íntima, tá? Das partes íntimas do paciente. Então, o local onde você fez a higiene, você anota. As condições gerais, tá? Coloração da pele, edemas, temperatura, turgor, secreções, lesões, hidratação e higiene. Tá? Então, toda vez que você vai fazer a higiene, você vai observar todos esses aspectos. Você vai olhar o paciente como um todo. Produtos utilizados, tá? Se você usou compressa, se você usou água, usou sabão, usou sabonete, usou shampoo. O que você utilizou para fazer essa higiene? Orientações. Antes, durante e após o procedimento. Sempre orientar o paciente o que você vai fazer, como você vai fazer durante o procedimento, tá? Pedir licença, dizer para ele que você está fazendo uma higienização, que você vai dar banho nele, por exemplo, e após o procedimento, dizer para ele que terminou o procedimento e que deixar ele confortável no leito, tá? Como anotar? Exemplo 1, 9 horas. Realizada higiene corpórea com água e sabão, apresenta edema e hiperemia em região glútea direita, aplicado o Dersani, comunicado à enfermeira Lúcia, orientado o paciente e familiares quanto à necessidade de mudança de decultura. Assina e coloca o corém. Exemplo 2, 16 horas. Realizada higiene íntima com água e sabão, perinho íntegro, sem edemas e sem lacerações. Assina e coloca o corém. Os curativos. Onde anotar? Impresso padronizado para sair. O que anotar? Local, o local do curativo, o aspecto do curativo, tipo de tecido, se está granulado, se está esfacelo, se tem necrose, se tem exudato, seroso, ou sanguinolento, ou purulento, e a pele, pele e lesão. Tá? Então, anotar todo o aspecto do curativo como um todo. Como você vai ver no curativo, vai anotar. E os produtos utilizados? Você usou soros, usou PVPI, usou... Quais são os produtos que você usou? Gase, curatéis, paradrapo, tudo tem que ser anotado. Exemplo, as 10 horas realizado o curativo em inserção de catéter de duplo ilumine em SCD, com ausência de sinais flogísticos, mantendo ocluso com curativo convicional, decência abdominal, com presença de esfacelo exudato purulento, em média quantidade de odor ácido, com soro fisiológico, mantida cobertura com zobeque e fixado com micropore. Assina e coloca o seu porém. Atenção, todos os curativos devem constar na prescrição de enfermagem ou médica a depender da instituição, tá? Então, o técnico de enfermagem vai fazer o curativo prescrito. Caso não esteja prescrito, é porque o médico que vai fazer ou a própria enfermeira, tá? Sempre prestar atenção nisso, tá? Oxigênio e terapia. Onde anotar? Impresso padronizado para SAI. Observação, deve constar na prescrição médica a instalação ou a suspensão do tratamento com O2, tá? Então, é a quantidade de O2, o horário que vai ser instalado e quando for suspenso também deve constar na prescrição médica. O que anotar? Tipo de dispositivo, tá? Se você vai usar catéter, máscara ou nebulização. Concentração de O2 instalada, quantos litros por minuto, né? Você vai instalar nesse paciente, horário de instalação e suspensão, qual o horário que você colocou e o horário que você tirou. E permanência de utilização em todos os plantões, tá? Qual foi a permanência, por que foi preciso, se você aumentou a concentração, tudo tem que ser anotado? Como anotar? Exemplo 1, às 10 horas apresentou dispineia e desaturação 86%. Comunicado da enfermeira Patrícia que orientou a instalação de catéter de O2 3 litros por minuto e coloca o corém e assina. Exemplo 2, às 14 horas mantendo catéter de O2 a 3 litros por minuto, saturação 93. Assina e coloca o corém. Exemplo 3, às 20 horas suspensão de catéter de O2 por ordem médica do doutor Arthur. Assina e coloca o corém. Permeabilidade do catéter venoso periférico. Onde anotar? Impresso padronizado para a saia. O que anotar? A localização desse catéter, aonde que ele está colocado, local de inserção de catéter, presença de sinais logísticos e permeabilidade do catéter. Como anotar? Exemplo 1, às 10 horas realizados permeabilidade de CVP de membros catéter venoso periférico do membro superior direito com 10 ml de soro fisiológico. Daí assina e coloca o corém. Exemplo 2, 14 horas, mantendo catéter venoso periférico permeabilizado em membro superior direito com boa permeabilidade sem sinais logísticos. Corém e assina. Sondagem vesical de alívio e demora. Onde anotar? Impresso padronizado para sair. O que anotar? O tipo de dispositivo que você vai usar, se é de demora ou é de alívio, o tipo de sonda, o número de sonda, tudo tem que anotar. O débito, característica, volume, frequência e odor que foi a urina que saiu, você tem que anotar toda a característica da urina, o volume, a frequência que ela saiu e o odor. A indicação, por que foi indicada? Porque o paciente estava apresentando retenção urinária, um exemplo. Intercorrência, resistência, sangramento, contaminação do material na hora da passagem da sonda teve intercorrência, pode ter tido resistência, o paciente apresentou sangramento, pode ter rompido no vaso da parede ou se teve contaminação do material. E as condições clínicas durante o procedimento, o que o paciente apresentou durante o procedimento, se ele ficou tranquilo, se foi tudo dentro da normalidade. Como anotar? Exemplo 1, às 10 horas passados sonda vesical de alívio número 14 sem intercorrências, com drenagem de 500 ml de urina, cor aspecto escuro, tá? A.E., aspecto escuro, por presença de retenção urinária, após retirar, referir dor abdominal, score 5. Apresentou melhora do quadro, porém, e acima. Onde anotar? Impresso padronizado para sonda, para saia. O que anotar? Tipo de isolamento, tá? Isso é pacientes que vai ficar isolado, tá? Contato aéreo.